Música Isso aí galera, hoje é domingão, estamos aqui na São Paulo, para aqui, eu estou com o Márcio aqui, fala aí Márcio, e aí brother, tranquilo? E aí, conta aí, te colocaram nessa roubada e depois foi isso irmão Isso aí, tá sabendo que essa aventura começa a 12 mil pesos, a mais das caem por hora, né? Não? Não imagina, vamos lá para cima? Ô cara, me viu na sua frente, sorria você seu paparazzi, tranquilo? Vamos que vamos? Isso aí irmãozinho, até daqui a pouco, valeu! Música 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 E aí irmão, decolagem autorizada, a volta agora é só de paraquedas, perfeito? Vamos que vamos, valeu! Fala aí irmão, e aí como é que tá de passeio aí? Tá tranquilo? Curtindo essa vista? Será que eu sou um pouquinho na barra? Sério irmão, dá uma olhadinha aqui ó, metade do caminho agora, 6 mil pés, vamos lá pra cima, beleza? Dá pra ver que essa câmera estiver ligada, essa porta aqui vai estar aberta, aí nossa brincadeira fica séria. Vamos que vamos! Valeu irmão! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, meu irmão, parabéns. E aí, meu irmão, é que é o Paulo Dragunismo. É isso aí, meu irmão. É nóis. Obrigado por você. Muito da hora, obrigado a vocês aí. É isso aí, garoto.